O Código Penal E digar nos termos mais próximos ao que se chama de assédio sexual Estando numa situação destas, há legitimidade para que o operador, representado pelo cisto, entenda avançar para um procedimento criminal Ligar para o 111, dizer que na rua A do Catintão há um assalto, quando na verdade há uma mera festa Consubstancia-se naquilo a que se chama hoje falsa denúncia As falsas denúncias, nos termos do atual Código Penal, são puníveis Sendo um comportamento subsumível a um tipo legal, é normal que o cisto entenda avançar para um procedimento criminal Como é que isso se processa? É o que o diretor disse Sentir o direito violado, abrir uma participação criminal e as entidades competentes avançarem com o processo E porque as pessoas são de simples localização, chamar essas pessoas a juízo para que possam responder em função dos atos praticados SIMPRIcal Mapán Si A Se Se Obrigado.